E aí meu aliado, me fala uma coisa, você tem dificuldade de pintar os seus desenhos? Ou até mesmo de desenhar os estilos que você gosta? Ou pior, sempre trava na hora da pintura. Toda vez que você vai escolher as cores, você fica confuso. Não sabe como escolher, como misturar as cores, como criar texturas em preto e branco, como fazer desenhos realistas coloridos, ou até mesmo em preto e branco. E parece que é sempre difícil finalizar qualquer desenho seu. E você fica com medo de pintar e acabar estragando ele. E se eu te falasse que existe uma forma simples de aprender tudo isso? E calma, eu não vou te vender nada nesse vídeo. Então, depois de anos ensinando aqui no YouTube e mais de 100 mil inscritos, eu percebi que muita gente cometia os mesmos erros, tanto no desenho quanto na pintura. E eu finalmente decidi mostrar como que eu faço pra conseguir copiar meus personagens, pintar vários estilos diferentes e até mesmo criar personagens do zero. No evento chamado A Semana da Pintura. Isso mesmo, um evento 100% grátis, onde você vai aprender do zero ao avançado como pintar os desenhos e como melhorar eles. Pra participar, é só comentar Eu Quero e clicar no link que tá na descrição. Mas corre que as vagas são por tempo limitada.